Dois fatores que fazem as pessoas desistirem do sonho de passar em medicina e virar o primeiro médico da sua família. Esses dois fatores afetam tanto a questão de aprendizagem e memória quanto a questão de emocional. Então a gente vai discutir sobre esses dois fatores pra você entender o impacto disso em toda essa jornada até a faculdade de medicina. Porque muitas pessoas limitam a carreira médica com só a prova do Enem, só a prova do vestibular. E esquecem que a medicina é uma carreira, é uma construção. E uma dessas etapas, que é uma etapa desse tamanhinho, que se chama vestibular Enem, que as pessoas acabam construindo uma coisa muito grande. Se você não me conhece ainda, eu sou o Leo Vicar, estudante de medicina do último ano. Faltam poucos meses aí pra mim pegar o meu diploma. Eu consegui passar em medicina com apenas 60 dias de estudo através de uma metodologia neurocientífica que ativa uma região do cérebro chamada hipocampo. Se você ficou curioso pra saber como que isso funciona, já aproveita pra me seguir aqui, ativar as notificações pra você receber todos os dias conteúdos gratuitos que eu publico aqui no meu canal do YouTube. Então vamos lá. O primeiro fator, então, que influencia a pessoa desistir é a questão do cursinho. Então muitas pessoas acabam não fazendo medicina por causa do cursinho. Então, pô, eu vou ter que ficar 3 anos, eu vou ter que ficar 5 anos, né? Eu acabei de falar pra você, dos 60 dias, você deve ter pensado, pô, esse cara tá mentindo, esse cara tá inventando alguma coisa. Porque você deve ter visto algum depoimento na internet, você deve ter visto algum relato de pessoas que demoraram, sim, 6 anos até conseguir passar, né? E às vezes a pessoa que tem 25 anos, que tem mais de 30 anos vai pensar, ou que estuda e trabalha, vai pensar, pô, eu não tenho 5 anos, né? Pô, eu vou ficar 6 anos fazendo cursinho, fazer pós, fazer uma pós-graduação em cursinho. Agora eu tô fazendo a minha pós na medicina, na minha especialização, e aí as pessoas, tem pessoas que fazem pós em cursinho, né? O cara fica tanto tempo ali, decora até a piada do professor, e muitas pessoas vêem isso de fora, pô, eu não vou fazer medicina. Só que eu consegui passar sem cursinho, meus alunos também conseguiram passar sem cursinho, e é extremamente possível, né? Você conseguir. Por quê? Porque o cursinho acaba que ele vai socar um monte de conteúdo, um monte de informação na tua cabeça, só que ele não vai ativar o cérebro. Vai gerar o que eu chamo de efeito azeite. O conteúdo vai deslizar na tua cabeça, e aí quanto mais tu estuda, mais tu esquece. Porque o tálamo, que é uma região do nosso cérebro, que tem funções executivas, como aprendizagem, memória, atenção, ele acaba sendo sobrecarregado, e aí você não gera uma retenção desse conteúdo. Então, é como se o córdice perfrontal, que é o músculo da aprendizagem, que é como se fosse o chefe, o tálamo é o porteiro, ele não manda essas informações pro córdice perfrontal, e aí o córdice perfrontal trabalha só a memória de curto prazo, e aí você acaba fazendo o cursinho e trabalha só a memória de curto prazo. E aí o aluno esquece o conteúdo, tem que estudar de novo, e aí vira uma bola de neve que se resume a 3, 4, 5 anos até conseguir passar. Por quê? Porque no dia da prova, você vai precisar da memória de longo prazo. E no meu método de estudo, o aluno é treinado a ativar a memória de longo prazo. Aí ele estuda uma única vez o conteúdo, e lembra desse conteúdo no dia da prova, porque a grande problemática é você estuda e esquece, estuda e esquece. E aí, essa metodologia ultrapassada dos cursinhos acaba fazendo muitas pessoas desistirem, sem falar o impacto emocional que isso tem, né? Porque aí você tem um sonho de ser médico, uma realização pessoal, e muitas vezes você joga isso no lixo devido ao fato de você não ver resultado nos estudos, e você se sente incapaz e acaba fazendo outra carreira da área da saúde, em vez de fazer medicina, que era o teu sonho. É muito comum acontecer isso, e aí, às vezes, depois da pessoa ter 30 e poucos anos, ela acaba voltando e me procurando para construir uma aprovação em medicina sem ter que passar pela questão dos cursinhos. E se você analisar, é a mesma metodologia do século XIX, é a mesma metodologia que a sua avó utilizava. Então, muitas pessoas têm essa crença limitante de achar que o único caminho para você conseguir passar, o único caminho para você adquirir conhecimento é um professor escrevendo no quadro e te passando aquela informação de forma 100% passiva que você trabalha a sua memória de curto prazo. E aí, quando você olha, por exemplo, para o modelo americano de estudo, você vê que a função do professor é induzir o aluno a construir o conhecimento de forma 100% ativa, na qual você consegue trabalhar essa memória de longo prazo. Porque se você analisar o Enem e o vestibular, são provas de memória. Quem lembra do conteúdo consegue passar. E o segundo fator, então, é a questão da idade. Como o cursinho acaba influenciando o aluno a entender que demora 3, 4, 5 anos, muitas vezes por interesses econômicos, né? Não é interessante você passar em medicina em menos de um ano, em poucos meses de estudo. O que é interessante é você demorar anos até conseguir, porque aí você vai ter que pagar a mensalidade. E muitas vezes tem contrato, então você não pode desistir, você tem que pagar aquela mensalidade. E aí você tem uma falsa ilusão, né? Porque você vai ter aula de manhã, de tarde e de noite. E aí aquela pessoa que tem mais de 30 anos, aquela pessoa que tem 20 e poucos anos, ela vê, pô, eu não tenho esse tempo o dia inteiro para estudar. Eu tenho poucas horas do meu dia, porque eu trabalho, porque eu já tenho filhos, né? Que é o meu público-alvo, é as pessoas que eu quero realmente ajudar. Porque as pessoas que têm dinheiro não precisam da minha ajuda, né? O cara tem dinheiro para ficar 5 anos fazendo cursinho. Agora essa galera que tem mais de 30, 20 e poucos anos, que estuda e trabalha, ela tem pouco tempo para estudar. Então, muitas vezes, a pessoa não tem essa dinâmica de ir lá e fazer o cursinho, não tem a dinâmica de ficar 5 anos até conseguir passar. O cara precisa passar o quanto antes, para ele poder pegar o diploma dele e conseguir resolver a vida dele do ponto de vista financeiro, que é o público-alvo que acaba se conectando com a minha história, com a minha jornada, com a minha trajetória, né? Eu era entregador de jornal, e mesmo assim, consegui passar, consegui prosperar, consegui mudar a minha vida e a vida da minha família através dos estudos, através da medicina. Tive várias oportunidades dentro da faculdade de medicina e graças a Deus, deu tudo certo. Então, essas pessoas acabam se conectando comigo. E aí, a grande dúvida delas é isso aí. Pô, Léo, será que eu não estou velho? Será que eu vou aguentar fazer cursinho? Eu sempre falo, cara, não interessa a questão da idade, porque você consegue acelerar o tempo, você consegue distorcer o tempo. Vou dar um exemplo. Se você sai de São Paulo e vai para o Rio de Janeiro, se você for a pé, você vai demorar uns 3 dias. Agora, se você for de avião, você demora menos de 1 hora. Então, a intensidade, ela distorce o tempo. É a mesma coisa nos estudos. Se você tiver a metodologia correta, você consegue distorcer o tempo. Se você estuda aquele conteúdo de matemática básica, você aprende ele, e você nunca mais esquece esse conteúdo, você não vai ter que reestudar aquele conteúdo. Então, você acaba distorcendo o tempo, enquanto uma pessoa que faz cursinho, ela fica o ano inteiro estudando aquele mesmo conteúdo e não consegue evoluir. Enquanto 10 dias do meu aluno, ele tem muito mais resultado do que um ano da pessoa fazendo cursinho, porque ela usa metodologias ativas e usa um método que é baseado pela neurociência e acaba sendo muito mais efetivo. Então, o primeiro motivo que faz a pessoa desistir é o cursinho, né? Acaba tendo aqueles materiais gigantescos, o aula o dia inteiro, às vezes a pessoa não tem tempo para isso, e é uma metodologia ultrapassada. E o segundo motivo, né? Que é a relação do primeiro, que é a questão da idade. Então, a pessoa não passa no primeiro ano, não passa no segundo, não passa no terceiro, e acaba desistindo do sonho de ser médico, acaba desistindo do sonho de ser médica, porque acaba passando a idade. E aí, a faculdade de medicina também já é 6 anos, aí a pessoa começa a fazer vários cálculos mentais em relação à idade, e acaba vendo que não compensa. Só que, na verdade, você consegue acelerar esse processo se você tiver o método correto para que daqui a 6 anos você esteja com o seu diploma de médico e possa estar fazendo diferença na vida dos seus pacientes. Se você gostou desse conteúdo, já aproveita aí, se inscreva no canal, ativa as notificações, porque todo dia eu posto conteúdos gratuitos, aí eu sempre faço aulas gratuitas, né? Deus abençoou tanto a minha vida, então, por que não, né? vir aqui e compartilhar um pouquinho que eu sei através de aulas gratuitas para te ajudar também a passar em medicina no ano de 2024. Então, já aproveita, se inscreva aí, ativa as notificações, e vejo você no próximo vídeo.